Boa tarde a todas e todos, queria agradecer o convite dos estudantes para estar presente nessa aula pública, agradecer o gesto de solidariedade. Eu acho que um espaço como esse é um espaço importante para que a gente possa refletir sobre o que está em jogo nesse momento no nosso país. Por vezes, até pelo clima incendiário dessa crise política, do que tem acontecido nos últimos meses, fica num jogo onde as razões, os temas e o debate profundo que está em questão e está vivo nessa conjuntura acaba sendo coberto por uma fumaça. Eu acho importante a gente compreender, sim, que hoje há um ataque brutal à democracia no nosso país. O golpismo que está em curso não é o velho golpismo clássico dos golpes militares e talvez confunda alguns, porque dizem que não é golpe, não tem tanques na rua, não há agitação nos quartéis. Mas, eles também refinaram a forma de fazer golpe. Se nós vermos os últimos golpes que ocorreram na América Latina, também foram sem tanques, também foram nos carpetes do parlamento, nos bastidores das articulações, judicializados, institucionais, como foi o golpe no Paraguai, que destituiu o presidente Fernando Lugo, é este golpe que está em curso no Brasil e que quer retirar o governo de Dilma, não pelos inúmeros motivos de falhas, de erros, de comprometimentos deste governo com o setor privado, mas talvez queira retirá-lo pela sua parcela de acertos. Agora, quando a gente diz que a democracia está em questão, não é apenas por esse golpismo, mas é pelo ambiente que vem junto com ele. O que eles estão criando junto com a tentativa de golpe, com ataque a garantias constitucionais, é um ataque ao ambiente democrático, um ataque a quem está na rua vestido de vermelho e pode ser ofendido, intimidado e agredido por isso, um ataque a um bispo conservador aqui em São Paulo, que é agredido durante a missa, chamado de comunista, um ataque a jornalistas, como foi o caso do Juca Kifuri, que foi visitado na sua casa por gogobóis de academia, que vão lá tentar intimidá-lo. A tentativa de criminalizar, silenciar movimentos sociais, de desmoralizar, isso está em curso, um clima macartista, um clima de intimidação, de intolerância. A esse clima, nós temos que responder com muita convicção. Nós temos que responder a este ambiente, a este clima, sem ambiguidade. De que haverá resistência, de que não vão nos intimidar. Tentaram esses dias criminalizar o MTST. A nossa resposta foi, na última madrugada, fazer uma ocupação com mais de 1.500 pessoas no Capão Redondo, que se estabeleceu lá. A nossa resposta aos ataques deles vai ser fazendo mais luta social, e não se intimidando. Agora, nesse tema da democracia, a Alana falou aqui no início, e acho importante retomar, que nós nunca podemos esquecer que essa democracia não é nossa. Nós temos que valorizar aqueles que lutaram pelas liberdades democráticas que nós temos no país, pelo direito de votar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que essa democracia é a democracia que mata a juventude pobre e negra nas periferias. Essa democracia é a democracia da lei antiterrorismo, aprovada recentemente, por iniciativa deste governo. Esta democracia é a democracia machista que nega direito às mulheres sobre seu próprio corpo? É a democracia homofóbica que nega a diversidade sexual? É a democracia racista? Essa democracia, como foi dito, é a democracia do 1%, onde os negócios públicos estão reféns e sequestrados pelos interesses privados. Nós não reivindicamos essa democracia, mas o fato dela estar sendo atacada, e por quem está sendo atacada, demonstra o extremismo, o fundamentalismo da burguesia e da direita brasileira. Porque nem esse naco de democracia que nós conquistamos eles admitem. Para eles, mesmo isso é perigoso, é um risco, e por isso atacam. A burguesia brasileira talvez não engoliu até hoje a abolição da escravidão. É com eles que nós estamos lidando. É gente que acha que Bolsa Família é comunista. Gente que acha que COP e ProUni é bolivariano. Esse é o discurso que está nas ruas, e quanto a isso, não há como não ser categórico, barrar, enfrentar e não deixar que passe. Isso é essencial. Mas nós temos que ter em vista que está em jogo também, nesse mesmo processo, que é direitos sociais, como foi colocado aqui. Talvez um ataque sem precedentes. O bom é que, às vezes, eles sobem no salto, acham que já ganhou, e saem dando com a língua nos dentes e anunciam o programa antes da hora. Não sei se vocês viram entrevistas de gente do Michel Temer, esses dias, onde eles dizem, sem papas nas línguas, o que eles querem fazer no país. Eles querem acabar com direitos trabalhistas, eles querem privatizar a Petrobras, eles querem acabar com o que resta de Estado social no país, eliminar programas sociais, acabar com subsídio, acabar com recursos do FGTS para programa social. Aqui tem estudantes, é importante que a gente saiba, porque, às vezes, na linguagem técnica isso não chega, mas acabar com subsídio é acabar com o ProUni, é acabar com o FGTS, é acabar com Minha Casa Minha Vida, é acabar com os programas que existem, com todas as contradições e limites que tenham. É uma onda de devassa aos direitos sociais, uma política de terra arrasada que talvez deixe até o PSDB e o Fernando Henrique envergonhados. Porque nem isso ousaram fazer na década de 90. Isso é preciso barrar. Nós temos que ter em mente o que vem junto. E, por isso, a nossa decisão e a nossa firmeza para não deixar que esse golpe passe. Agora, temos que ter também essa reflexão que, hoje, barrar o golpe não pode ser identificado com a defesa deste governo, com a defesa das suas políticas, porque, se fosse para defender essas políticas, eu tenho dúvida que essa praça não estaria tão lotada e que as manifestações que aconteceram pelo país no último mês não estariam tão cheias. Porque muitos dos que estivemos e estamos nessas mobilizações não defendemos essas políticas. Não defendemos ajuste fiscal. Não defendemos megaprojetos que passam por cima de comunidades, de tudo e de todos. Não defendemos reforma da Previdência. Não defendemos uma política que faz com que o andar de baixo, os trabalhadores, a juventude e os mais pobres paguem a conta dessa crise. E é, tendo isso em mente, que nós temos que pensar o depois. Nós esperamos poder, sim, daqui a uma semana, barrar esse golpe. E esperamos que aqueles que perderam no segundo turno e que agora vão perder no terceiro turno, não façam um quarto, um quinto, um sexto turno, porque, senão, vão afundar o país no caos. E é preciso que eles entendam esse recado. Mas, também, nós esperamos que, vencendo o golpismo, a gente não saia das ruas. Vencendo o golpismo, atos como esses continuem mobilizados. Porque, vencendo o golpismo, vai ser o momento de vencer, também, políticas antipopulares que estão sendo feitas no país. Vai ser o momento, mais do que nunca, de permanecer nas ruas para assegurar uma nova agenda e uma nova pauta para o Brasil. Uma saída com os de baixo, uma saída com o povo, uma saída pela esquerda. E essa saída não vai vir o governo por vontade própria. Não nos iludamos. Não veio em 13 anos, não é agora que virá. Essa saída só vai ser construída se nós permanecermos nas ruas, não aceitarmos discurso de ir para casa, de pacificação, que acabou a batalha. Porque este movimento, para que tenha a potência que ele indica até hoje nas ruas, ele precisa continuar depois dessa primeira vitória, que vai ser a vitória contra o impeachment. Para terminar, queria convidar a todos e todas para atividades que estão sendo construídas. Na próxima quarta-feira, a Frente Povo Sem Medo vai organizar um evento, um grande debate como esse, lá no Largo da Batata, como parte da ocupação que vai ser iniciada já a partir de amanhã, a partir das sete horas da noite, na quarta-feira, dia 13, todos e todas estão convidados. Também, no dia 17, como mencionou aqui a Karina, vão haver amplas mobilizações pelo país. Vai haver uma grande concentração e uma grande mobilização em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, e onde, seguramente, nós vamos estar maiores do que aqueles que vão lá para defender o impeachment e demonstrar que, se eles acreditaram em algum momento que tinham a hegemonia, o monopólio das ruas, eles não têm. Eles não têm. E nós estaremos em Brasília para demonstrar isso. Mas, para aqueles que não puderem ir à Brasília, estaremos também aqui em São Paulo, uma concentração no Vale do Anhangabaú, mobilizados, como em várias outras capitais do país. E, depois disso, seguramente, vencendo o golpismo, construir uma nova agenda, pautando as reformas populares, pautando o enfrentamento a privilégios, pautando as nossas liberdades democráticas, para aprofundar, radicalizar a democracia no país e combater a democracia do 1% que aniquila os 99%. Obrigado, gente. Seguimos juntos nessa luta. Obrigado, gente. Não vai ter golpe! Luta! Não vai ter golpe!